A princípio, quando fomos acionados, a solicitante relatou ao telefonista que a vítima estava mexendo com o explosivo, mas não relatou realmente ao certo o que ela estava pretendendo fazer. E nisso aí a guarnição saiu deslocamento até o endereço mencionado. Quando estávamos chegando nas aproximações do bairro Nações, fomos abordados pelo solicitante que conduzia a vítima quando as mesmas nos repassaram a vítima e constatamos que a vítima havia ferimento no dedo anelar, ou seja, uma dilaceração. A guarnição, no primeiro momento, realizou o curativo do ferimento e nós o conduzimos ao pronto-socorro, onde ficou os cuidados do vítima.